Fala meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu tô chegando com tudo nesse sábado, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, cara. Lembrando que se o nosso canal bater 870 mil inscritos até amanhã, meia-noite, nós vamos sortear essas seis máscaras do Mengão para uma única pessoa. Então, se inscreve aqui no canal, pede pros seus amigos se inscreverem e comente nesse vídeo, porque você já vai estar participando do sorteio, beleza? Vamos lá, vamos falar nesse vídeo sobre a final da Libertadores do próximo ano de 2021, vamos falar também sobre a renovação do técnico Jorge Jesus e vamos falar aí sobre cinco jogadores caros que o Flamengo tá colocando à venda pra poder manter o elenco principal. Então acompanha o vídeo completo, não pula se chama a parte, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando no rubro negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar com vocês, ontem eu fiz um vídeo aqui no canal e eu falei que eu não tava muito bem, que eu tava sentindo febre e tal e muita dor e eu fui ao médico, gente. Graças a Deus não é essa doença maldita aí que tá assolando o mundo, é só minha garganta mesmo que tá inflamada. Eu acho que é a pior inflamação que eu já passei na garganta aí nos últimos 30 anos, né, que é a minha idade. Pior de todas, eu nunca passei uma inflamação tão forte como essa que eu tô passando. Graças a Deus fui medicado, não tô mais sentindo febre, porém a garganta continua inflamada. Então tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês não ficarem preocupados. Muita gente me perguntando lá no meu Instagram e tal. Obrigado aos que se preocuparam e obrigado aí a vocês que rezaram e que tão rezando aí por nós. Reza aí pra eu poder ficar bom logo, 100%, porque eu preciso ficar bom pra poder fazer doação da cesta básica, tá bom? Vamos falar aí do que tá acontecendo e eu começo falando sobre a final da Libertadores de 2021. A Comebol fez uma reunião na última semana e colocou os estádios onde são possíveis, onde pode ser as possíveis finais da Libertadores. E vem a lista com La Bombonera, Monumental de Nunes, La Bombonera que é o estádio do Boca, Monumental de Nunes que é o estado do River, Libertadores da América que é o estado do Independente, Presidente Perón, Mário Alberto Camps, A Arena da Baixada que é um estádio de grama sintético, então eu já cortaria aqui de cara o A Arena da Baixada, Beira Rio, A Arena Corinthians, Morumbi, Nacional do Chile, onde seria a Libertadores do ano passado e Monumental Banco Piticha. Não sei nem onde, acho que é no Equador esse nome, Monumental Banco Piticha. É no Equador mesmo, no estádio do Barcelona. Então, vamos lá. São esses estádios aqui que a Comebol colocou como opção para ser a final única da Libertadores no ano que vem. E eu queria saber de vocês, qual estádio você queria que fosse a final da Libertadores no ano que vem? Eu queria que fosse na La Bombonera. Pronto, já falei aqui. Para mim, deveria ser na La Bombonera para a final da Libertadores de 2021. Esse é o meu voto. Coloca aí, por favor, nos comentários qual que é o voto de vocês, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. E cada comentário vale um ticket para o sorteio das seis máscaras, caso a gente bata a meta até amanhã. Vamos falar agora da renovação de Jorge Jesus, que ontem o pessoal trouxe a informação de que Jorge Jesus já estava renovado com o Flamengo, que já tinha se acertado, que ele já tinha dado sim, que o contrato estava para ser assinado a qualquer momento. O Flamengo ainda não divulgou nada. A gente segue esperando o Flamengo dar aí a palavra final de que já renovou. Mas, segundo informações, está muito bem adiantado. Segundo falam, o técnico passará a ganhar 3 milhões de reais. E daí eu queria saber de vocês, 3 milhões por mês para Jorge Jesus. Está bom ou está caro? Coloca, por favor, nos comentários. Vale lembrar que 3 milhões não é só o salário dele, é dele e ele divide com mais 7 pessoas. Então, são 8 pessoas para receber esses 3 milhões. Tem a parte dele e tem a parte da comissão técnica que também ganha direto do salário do treinador. Então, 3 milhões de reais e mais o que ele divide com os outros que trabalham com ele. É para ele e para a comissão técnica. Queria saber de você se vale ou não vale a pena pagar esse valorzão todo ao técnico Jorge Jesus. Vamos falar agora de negociação, falar de mercado da bola? Por quê? O Flamengo está fazendo de tudo para poder manter o seu time principal. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Carlos, João Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo quer manter esses 11 jogadores, só que para o Flamengo manter esse time, o Flamengo vai precisar fazer algumas vendas e venda de jogador caro. Não adianta o Flamengo vender jogador barato, tem que vender jogador caro, porque é um elenco caro, é um elenco muito qualificado e é um elenco que é muito difícil de manter. É muito caro de manter esse elenco. Então, o que acontece? Segundo a Raíssa Simplício, ela colocou aqui lá no Goal Esporte, colocou também no Instagram dela, que o Flamengo já tem a lista com 5 jogadores que são valorizados e esses jogadores serão colocados à venda. Serão colocados à venda. Por quê? Apesar de serem muito valorizados esses meninos, eles não terão espaço por agora na equipe principal do Flamengo. Por agora, está meio difícil de conseguir um espaço para eles na equipe 1 do Flamengo ali, até para ser o reserva imediato. E quem são esses 5 jogadores que são caros? Lincoln, vem cabeçando, já que o Lincoln desses meninos é o mais experiente. O Matheusinho, lateral direito, que já tem interesse de alguns clubes. O Yuri César também, que já tem interesse aí do Real Madrid, inclusive o Yuri César. O Lázaro também, que fez um ótimo Mundial de Clube. E o Vinícius, que é o Vinicão, que inclusive o Jorge Jesus vetou o empréstimo dele ao Santos. E existem alguns outros nomes que podem ser negociados. Daí, esses alguns outros nomes que ela colocou aqui, são aqueles meninos, o Pepe, o Rafael Santos, que foi negociado ontem. Esses outros meninos que estão no Flamengo, o Hugo, o Lucas Silva, que não estão tendo mais espaço dentro do Flamengo. Esses aí, o Flamengo vai negociar para poder desafogar a folha de pagamento. Esses cinco, o Flamengo vai negociar porque são jogadores caros e para manter o elenco principal, você tem que vender alguns jogadores. Como você não quer vender um Arrascaeta, você não quer vender um Gerson, você não quer vender um Arão, você não quer vender um Rodrigo Caio, você vai vender os meninos da base. E daí eu já pergunto para vocês se vale a pena vender os meninos da base para poder manter o elenco principal ou você venderia alguém do elenco principal e subiria alguém da base. Coloca nos comentários, vale lembrar que o seu comentário é muito importante e cada vez que você comenta, você concorre a essa máscara. Eu queria saber de você aí, o que você faria? Você venderia o menino do elenco principal, venderia alguém do elenco principal ou venderia o menino da base para dar suporte aí ao elenco principal? Vale lembrar que o elenco principal já ganhou o Libertadores, já ganhou o Brasileiro, já ganhou a Recopa, já ganhou a Supercopa. O elenco principal está muito bem entrosado, os meninos estão jogando muito bem. E vale lembrar também que o Flamengo vai tentar no final do ano comprar o Pedro e vai tentar comprar o Thiago Maia, talvez também tente comprar o Pedro Rocha, dependendo do valor que o Schalke peça no jogador. Então é isso, a gente está monitorando essa situação, a Raíssa trouxe isso lá no Instagram dela, que esses cinco jogadores estão aí para venda, porque são jogadores caros, são jogadores valorizados e tem aqueles outros meninos lá, que infelizmente não estão tendo muito espaço no Flamengo, que também podem aí ser negociados agora na próxima janela. Fato é que muita gente vai sair do Flamengo nessa próxima janela de transferência. O Flamengo vai enxugar um pouco o seu elenco, vai enxugar também um pouco o seu orçamento. Tem o Dantas que está parado no Flamengo, tem o Hugo que está parado no Flamengo, tem o Pepe que está parado no Flamengo, tem mais um monte de meninos lá parados e esses meninos aí o Flamengo vai começar a dar o rumo na vida deles. Essa é a ideia do Mengão, emprestar para tentar vender, enfim, todas essas questões aí que acontecem normalmente no futebol. Tá certo? Então, rapaziada, lembrar você, não é inscrito no canal. Mano, se inscreve no canal, pede aí para os seus amigos se inscreverem no canal. Está valendo aí seis máscaras. Vamos bater essa meta, mano? Pelo amor de Deus. Se a gente bater aí 700 e 870 até amanhã, meia-noite, seis máscaras do Mengão aqui. Então, pega aí o celular da sua esposa, do seu marido, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, inscreve-se aqui no canal e pronto, a gente vai bater a meta. Está aí, seis máscaras do Mengão. Seis máscaras do Mengão para vocês aí. Vai ser esse sorteio na segunda-feira se a gente bater a meta, tá bom? Muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito, então se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o like, porque apoia demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Valeu, tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.